O que constrói um sentimento? Tempo? Tradição? Momentos marcantes? Sim, mas pra existir tudo isso, precisamos de pessoas. São elas que se unem e colocam as mãos pra trabalhar. E foram elas que fizeram do Mossoró Cidade Junina o sentimento que mais une e orgulha o Mossoróense. É assim desde sempre. E hoje mais do que nunca. Porque a cada mão que monta e constrói e a cada enfeite e detalhe que decora a cidade o sentimento do Mossoró Cidade Junina é construído junto. Por mim, por você e por todo mundo. Afinal, esse é o São João que é feito com todo mundo e pra todo mundo. Do pingo da meidia até o último show. É no São João de Mossoró, onde o povo se encontra com alegria. Mossoró Cidade Junina, todo mundo vai se encontrar!